Música 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 Olha que beleza nossos cachorros A gente pegou 4 cachorros Diferentes E deu 3,60 Música 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 iPhone X, 1059 iPhone Xe, 879 iPhone Xe, 879 Ah, esse eu já vi iPhone Xe, 1179 Cara, tem diferença nos giga rides Vamos ver os iPads iPad Pro Esse aqui não é o iPad Pro? Sei lá Apple Watch Vamos ver Tá 339, mais barato Ah, eu queria tanto esse rosa Muito lindo Olha aqui, ó O iMac Retina Retina 5K De 27 polegadas 2399 MacBook Air 13 polegadas 899 MacBook Air 13 polegadas É que depende das configurações, né? Esse tá 1109 Vamos ver esse aqui 1247 27 gente olha aqui eu comprei esses mini sorvetinhos que são oito unidades né vem dois de cada um e é foi 1 e 17 no continente eu quero abrir para ver se é top ou não e agora a gente vai ver o último episódio da temporada do america que legal os dois brancos são teus dois pretinhos são eu e esses nós de vídeo vi várias coisinhas de cachorros pera aí gente olha roupinha de cachorros a gente tá aqui na primark e eu queria aproveitar no vlog para mostrar para vocês olha que bonitinho isso aqui vem com mini grampeador uma mini tesourinha e uma coisinha de assim adesivo não de durex e eu vou pegar esse batomzinho aqui também para testar para vocês e esse menino tem indeciso se ele vai comprar os cabros ou não vamos para o cachorros e ele fica cismando que a gente fica dando choque um no outro e aí eu não sinto choque também mas foda-se eu não tá dando a mesma potência que tá dando em mim chegada está ali chegada ao tec quando a gente encosta e olha os pequenininhos a gente está aqui no caixa daí tem um monte de coisa aqui igual meu só que pequenininho gente eu vou comprar minha base para variar sempre todo mês tem isso e eu vamos ver aqui as coisinhas aqui está minha base aqui está minha base aqui eu gosto de ver cadê o corretivo aqui aqui ele está metendo lá aqui 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 Porcelain Agora estamos aqui no continente E eu quero comprar um miojinho Que é um dos miojos que eu comi no vídeo Lá do desafio dos miojos Provando os miojos diferentões Que eu gosto muito daquele miojo Eu estou com muita vontade de comer aquele miojo Não vai sentir a cheira Queria comer pipoca também Aí já começa a lista aumentar Queria isso, queria aquilo Queria salgadezinho Queria pizza Eu sempre quero pizza A gente comeu pizza essa semana umas duas vezes E eu quero pizza Eu amo pizza Subo de laranja Deixa eu ver se tem o que eu quero comer Ai, está aqui ele Que isso mesmo Ui, está uma barata Vou pegar dois Yes Yes Vou comer hoje mesmo Ai, quantos miojinhos deliciosos Esse aqui é bom também Esse aqui é bom também Suba Classic Eu vou comer 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 Olha, eu vou comer Não vai pegar uma pipoquinha. Deixa eu mostrar pra vocês o preço da pipoca. Pipoca salgadas, leves e crocantes. 50 centímetros. Vamos ver. Esse aqui é doce e salgado tudo junto. A de cebola e salsa. Cebola e salsa era bom mesmo. Essa aqui é boa, só que eu já estou em gosto. Mostarda. Aquela ali é aquela que a gente comeu, né? De queijo. Tudo ruim. É, tipo, não é horrível, mas também não é boa. Comi duas eu não sei. Qual era aquela que tinha um gostão? Lembra aquela que eu queria tanto comer, cara? Eu não achei nunca mais. O Moro vai pegar os clássicos. Os de franguinhos. Os de pobre raiz. Os de pobre raiz. Pronto, essa é a nossa janta. É, né? O que a gente vai comer amanhã? O que a gente vai comer amanhã? O que a gente faz amanhã? A gente faz amanhã. A gente tem que fazer um vídeo pra vocês do que a outra pessoa comeu na frente. Comendo o que a pessoa da frente comeu. Não sei o que. E tarará. E tarará, e tarará. E tarará. Eu queria provar esses troços aqui, ó. Esses pretzelzinhos. Eu queria provar essas coisas diferentes. Vamos pra casa que eu quero comer meu miojo. Mas é a tampinha ou é um copinho? É um copinho. Hum, legal. Quantos? Dezessete? Ou treze? Dezessete. Dezessete ou dezessete. A gente vai comer muito tempo. Qual é o meu? 45,00 euros. Doce o que a gente vai comer. É mais uma coisa. Se eu ficar com você. Tá bom, vai comer uma coisa daqui. Batatas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.